Todas as novelas juvenis adolescentes da Viacom vão compor o catálogo da Pluto TV Um novo serviço de streaming da Viacom 100% gratuito? Entenda tudo agora! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRub, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes E antes da gente começar a discutir essa possibilidade de todas as novelas juvenis da Viacom Entrarem no novo serviço de streaming da Viacom Eu já vou aproveitando a oportunidade para mandar um salve para os nossos inscritos Jorge Lucas e Sérgio Felipe E obviamente pedindo para você que está chegando no TeleRub pela primeira vez Para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal E agora sim, chega de enrolação porque eu sei que vocês estão querendo saber dessa notícia E bora ver essa notícia galera! E galera, nessa última segunda, 3 de fevereiro A Viacom anunciou que lançará nesse ano de 2020 Na América Latina e no Brasil, seu próprio serviço de streaming Que se chamará Pluto TV O diferencial do mesmo é que o mesmo, ao mesmo tempo que será uma espécie de Netflix da empresa Será ao mesmo tempo também uma espécie de YouTube Calma, eu sei, bugou a mente de vocês, mas eu já vou explicar! Calma! Isso porque galera, felizmente, de acordo com o que a empresa confirmou O mesmo será 100% gratuito Tendo como fórmula para manter seus serviços operacionais Apenas a exibição de anúncios, assim como o YouTube Ao mesmo tempo que será como uma espécie de Netflix Com o conteúdo exclusivo da Viacom Abre aspas! Estou confiante de que o serviço se tornará rapidamente uma plataforma essencial Para parceiros e consumidores em toda a América Latina Como nos Estados Unidos e na Europa Fecha aspas! Então galera, de acordo com o que o Pirloid Gasolo Presidente da Viacom Confirmou em entrevista ao site Observatório Séries Do UOL A Pluto TV chega em março na América Latina Ou seja, nos países de língua espanhola E até o final do ano Chegará aqui no nosso Brasil, felizmente De acordo com o site Deadline A Pluto TV contará com múltiplos conteúdos da Viacom Sendo esses conteúdos esportivos, desenhos, novelas E séries argentinas E até séries e novelas latinas E um certo trecho mesmo até fala De um canal, Nick Pluto TV Que estará inserido no mesmo E aí, obviamente, vem aquela pergunta aqui Não quer calar Todas as novelas juvenis, adolescentes da Viacom Vão estar na Pluto TV, galera? Então galera, por tudo que nós vimos aqui E por tudo que eu analisei aqui junto com vocês Eu, na minha humilde opinião Pelo que eu entendi, né? Eu acredito que sim As novelas juvenis da Viacom Produzidas para adolescentes Que vão ao ar na Nickelodeon Com certeza devem sim Compor o catálogo da Pluto TV Na minha opinião pessoal E eu acredito que principalmente As mais antigas, né? Como são os casos de Grat, Isa TKM E 11 e 11 na minha quadra Nada sem quadra Entre outros E eu acredito nisso Baseado em três fatores Que eu gostaria de frisar aqui com vocês Que fizeram reforçar essa minha opinião De que sim As novelas, séries Juvenis e adolescentes da Nick Com certeza estarão na Pluto TV E são como vimos aqui Em primeiro O fato da Pluto TV confirmadamente Ter conteúdo da Nickelodeon Em segundo A confirmação de que novelas E séries latinas Como frisado até produções Argentinas Estarão no catálogo da Pluto TV, né? E em terceiro O fato do streaming Ser da Viacom, né? E logo com certeza Obviamente Por se tratar da própria Viacom Não vai deixar com certeza De fora Essas produções, né? Que são sinônimo de sucesso Latino da empresa Dando assim um ótimo retorno Nos últimos anos Logo assim Em cima desses três fatores Galera Eu acredito que sim As novelas, juvenis Séries, adolescentes Da Nickelodeon Estarão sim Na Pluto TV Enfim, galera Minha opinião Mas agora eu quero saber De você Inscrito Inscrita do TeleRuvi Que assistiu Esse vídeo Até o final, né? O que você pensa Também em cima disso Após analisar Todos esses dados Você acredita Assim como eu Que a Pluto TV Contará Com as novelas latinas Da Viacom Produzidas aqui Para a América do Sul Deixe a opinião Aqui embaixo Nos comentários Porque eu também Quero saber A opinião De vocês aqui Que seguem o TeleRuvi É, obviamente Que seria o máximo, né? Tendo em vista Que muitas produções latinas Da Viacom Não estão, né? Em nenhum lugar Produção como são Os Cabos de Grat 11, 11 da minha quadra Nada que se enquadra Miss 15 Que a gente não encontra Em lugar nenhum, né? E obviamente Que se tivesse Um local específico Ainda mais legalizado, né? Seria muito bom Para todo mundo Que é fã Desse tipo de produção Né, produção? E bom, galera Estamos chegando Ao final de mais um vídeo Aqui no TeleRuvi E se você gostou Não esqueça De deixar o seu like E se é a sua primeira vez Aqui no nosso canal Não perde tempo Já vai descendo Aqui embaixo E se inscrevendo No nosso canal Corre lá Em todas as minhas redes sociais Que estão aparecendo Aqui embaixo E me segue Em tudo quanto é canto Fiquem todos com Deus Abração E fui!